Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, é o primeiro conteúdo do canal em 2022. Tô gravando esse conteúdo aqui, esse vídeo. Agora são 9h43 da noite, pra postar mais ou menos umas 10 horas, do dia 3 de janeiro. Então o ano tá só começando, será um ano bem agitado aqui em termos de videogames, entretenimento. Cara, a gente vai curtir tudo aqui no canal e todos os lançamentos eu pego na Miria, assim como nos outros anos. Já faz muito tempo que eu pego lá na Miria, então nesse ano também eu vou pegar todos os jogos lançando lá com eles. Tô deixando o link aqui embaixo na descrição. E esse começo de ano promete demais, irmão. Meu Deus do céu! E pra começar bem o ano, começar com o pé direito, vamos com boas notícias. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que um analista diz que produção em massa do PSVR-2 pode começar em breve na China. Segundo as informações do analista, a empresa chinesa Gortec será responsável pela produção do dispositivo. E assim, o negócio não tá nem confirmado de fato, a gente não sabe muitos detalhes do PSVR-2, mas de qualquer forma, muito se especula sobre esse novo periférico da Sony, esse óculos, esse dispositivo de realidade virtual. E segundo informações, então, a gente pode esperar que o negócio seja começado a produção em massa ainda no começo desse ano de 2022. Vamos ver! Primeira coisa que eu quero passar pra vocês é isso, promete muito. Agora vamos falar de PlayStation Plus. Hoje, dia 3, é o último dia pra você resgatar os jogos da Plus de dezembro, tá? Dezembro de 2021. A última chance pra você garantir aí o Godfall Challenger Edition, Mortal Shell, LEGO DC Super Vilões e 3 jogos do PSVR, tá? Pra botar na tua biblioteca. São jogos bons, apesar de ter toda aquela controvérsia do Godfall, do Mortal Shell, né? Não ter o upgrade gratuito e tudo mais. De qualquer forma, se você for assinante da Plus, pega. Se você não for e for assinar hoje, você ainda vai poder pegar esses jogos, tá? Amanhã já entram os novos jogos do catálogo. Então é isso. Então fica aí a informação. Os jogos que entram amanhã, no caso, serão esses daqui, ó. Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers e o Dirt 5. Então é isso aí. Aproveita aí essa troca de jogo que você vai poder pegar aí nos jogos do mês de dezembro. E tem jogão de graça pra todo mundo, tá? Quem for assinante do Prime Gaming no PC vai poder resgatar esse jogão, mano. Star Wars Jedi Fallen Order. Tá gratuito no Prime Gaming. E, cara, esse serviço da Amazon é simplesmente sensacional, né, irmão? É um negócio que é inacreditável. É inacreditável. Quem tem aí o Prime Gaming, então, vai poder resgatar não só o Star Wars, mas como todos esses jogos aqui. WRC 7, Paper Beast, Total War War Hammer, World War Z também, Aftermath e todos esses outros jogos aqui. Enfim, é só você ter aí a assinatura do Prime. Se você não tem e tal, você pode pegar ali a versão de 7 dias, né? Um mês, eu não sei exatamente, de graça de assinatura pra teste. E aí você resgata esses jogos, mas sensacional, né, cara? Sensacional é o grande destaque mesmo. O Jedi Fallen Order, um dos melhores jogos de 2019, tá aí pra todo mundo. E, Amazon, parabéns. Um catálogo desse, todo mês jogo bom, sensacional, não é mesmo? E pra finalizar o vídeo, quero falar ainda de PC. Mal começou o ano e o Steam já bateu novo recordes de usuários em sua plataforma na história. Olha, é absurdo. Deu um pico de 27 milhões de jogadores online em simultâneo. Isso no dia 2 de janeiro. É um absurdo. É um absurdo. Tendo em vista aí toda a concorrência que a Valve tem no PC. Um monte de plataforma de jogo. Você pode jogar não só na Steam, como em outras plataformas também. Mas no Steam, 27, quase 28 milhões foi o pico. É um estrondo, né? A Valve tá gostando muito disso. Então, tá aí. Parabéns a Valve. Que venha. Bons jogos, bons serviços. Vindo da Steam também, porque realmente o pessoal tem apoiado bastante. Demorou, gente. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. E daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu.